Calma Calma E agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro Vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Não fala não pôo Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um charo Cê vem aqui e me acostuma errado Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra ser o gostoso Eu disse calma deixa eu respirar um pouco Nós, olha nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um charo Cê vem aqui e me acostuma errado Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra ser o gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um charo Cê vem aqui e me acostuma errado Pra quebrar de novo A falar não vou Recebo o gostoso Martins Cideas O estourado dos varedões Prova de a minha te ligar Inocência sua Inocência sua Mas gosta de se enganar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Covarde a minha te ligar Inocência sua Inocência sua Inocência sua Me atender Sabendo o quebrar de novo Sabendo que eu não vou Contar Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil meditar Mais gosta de se enganar Mais safado Mais safado Mais safado Mais safado Mais safado Master Drive tem o melhor SSD para o seu computador E o melhor carregador de celular para o seu carro Não é isso aí, Tafia? Isso aí, galeguinho São vários padrutos Como cartão de memória e pedrajo O melhor do Brasil Se não for pedir demais Eu quero ver Guarabeira Cantando comigo essa daqui Safadão, louca, sabado Hoje eu pensei em você Em como era o almoço Tão próximos Por que eu fui apaixonado por você Talvez seu não Ele acolta a mão e diz Eu ia Eu voltaria e apagaria Tudo o que nós dois já temos aqui Fala pra mim Fala pra mim, Guarabeira Eu Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Ei! Tô, tô, tô Jô Pessoa A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse saudade Não fosse É a festa da luz Se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Tô com saudade Da nossa amizade Aquarela aqui Vejo A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse saudade Vambora meu filho Música Alô, duas estradas Um beijo, galera! Martins Cidês, o estourado dos paredões Pra galera dançar Açaí no grau! Jatinho! Chupi! Carolina, foi pro samba Carolina, pra dançar Todo mundo é caidinho Pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Carolina, Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Eu disse gente que nunca dançou Carolina Nesse dia quis dançar Carolina, só por causa do cheirinho O Ricardinho da salpeta, vai lá Carolina, Carolina Carolina, Carolina Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, e Terezinha entrou na dança E no fim também cheirava Carolina Fabiana, Fabiana Carolina, e Terezinha entrou na dança Carolina, e Terezinha entrou na dança Carolina, Carolina, Carolina Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu disse gente que nunca lançou Carolina Nesse dia aqui na sala, só por causa do cheirinho Carolina, todo mundo tá lá, Carolina E foi chegando o delegado, Carolina Trabalhava os que dançava, Jardiel entrou na dança E no fim também cheirava, Carolina Trabalhava os que dançava, Jardiel entrou na dança Taca aí meu filho DJ Guga Vira a Teresina, vai! Camarato, shows! Viva numa kitnet, do nada se mudou Eu conheço essa anapim, ela morava na minha Ela andava de busão, e do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o quê? E agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem OnlyFans Eu viajou para Paris, Teresina, Amsterdã Música Vivia numa kitnet, do nada se mudou Conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão O nada venceu na vida E o povo comendo Trabalha com o quê? E o celular da maçã Essa novinha E viajou Música Ai meu Deus Florena Chaves Cuida A caminhão do brega Eu vou que vou Na sua mesa Eu disse vai Eu disse vai É sorriso e encabado e vai sentar Relaxa, relaxa E o teu brega Eu vou que vou Eu tô entrando a praga O pai não começou Eu te canto e ela me chamou Sapada vai passando Sapada vai passando Eu vou E vai sentar E vai sentar Relaxa que eu sou e micro bate Vai sentar E vai sentar Relaxa que eu sou e micro bate Vai sentar Inscreva-se no canal Matin Cidês Pega o Guanapari Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de si Prova Que me ama Arruma a mala e vem Chega a mão pra cima Um, dois, três Diz Pega o Guanapari Vem se juntar Ai, peca o Guanapari Vem Vai, Benê Peca o Guanapari Vem Cuida de mim Quem cuida Até pequenete Ela torre Tente citar com saudade Do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Pra, pra, pra Ei, Guanapira Arruma a mala e vem Ei, jogue a mão pra cima Olha o que eu disse Vem se juntar Pega o Guanapari Vem Pega o Guanapari Vem Vem se cuidar De mim Ela que pega Pega o Guanapari Vem se juntar Com você Ela que pega Pega o Guanapari Vem O Guanapari Vem Cuida de mim O nome é Ataca mix Esquece Ataca mix Ou não Mel Mel Vem se juntar Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Tudo é paz de mim Não sai do cheiro Me prega E doi Não sai Eu tentei Tentei me livrar Mas só sei Te amar Aguarder Atuar Vem pra esquecer Te largar na minha vida Ei Joga a mão pra cima Vai Que só me maltrata Marena do jogo Que eu queria esquecer Que só me maltrata Paz, paz Que me machuca Marena do jogo Pode sal Nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Tá lá Meu teto Mas de mim Não sai do cheiro E doi E doi E doi Não sai Eu tentei Tentei me livrar Mas só sei Só sei Te amar Calçando Princesas Pede pra esquecer Te largar na minha vida Sabendo que não dá Vai, cara, vira Vai Que só me maltrata Paz, paz Paz, paz Marena do jogo Mas de sal Nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só me maltrata Paz, paz Paz, paz Paz, paz Gosto Chequenar Só penso no teu beijo Valeu, galera, um beijo GM Vaqueiro E hoje a parra é sem limite, senador Chama Vai Como é que é? Hoje a noite é nosso Vem Menos aro, meu Cruzeiro, o som do Paredão E as BBC da Biché E vem caindo de roteu Hoje a noite é nossa Hoje a noite é pra mim Menos aro, meu Cruzeiro, o som do Paredão Carregado e o mago Pichão No momento o som que hoje é pra É sem limite Tem pirote de Luiz Não é poder pra gerar O Paredão do Talo Moreno, o som do Paredão Não quero nem saber D-D-D-D-Biché Comprala aí, meu filho Moritinho Olha que hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar no meu parceiro, som de paridão E as bebês sentar pro excefe Decaído de madeira Aumenta o som que hoje a parra é sem limite Não importa, é pra gerar O paredão não tá, mora, é só encarar Não quero nem saber Alô, Torino Netinho Cadê o tio do limpo? Vamos botar uma pra falar de coração agora, vai Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier É... É... Foi naquele e você Criar amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu disse, olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre vale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Juvinho, eu e você Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Música Esquema 7, o volume 6 Vem sofadinha, vem comigo Vem dançar, é no almoço desse som E eu vou te conquistar Eu vou, eu vou, eu vou te pegar Vou sim, vou sim, vou fazer bem direitinho Traz-te atenção Que agora eu vou te cimar Se joga pra direita Se joga pra esquerda E se prepare Agora pra mexer, quero ouvir Desce, 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 desce até o chão Mexe, 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 mexe o poposão A rocha na da doce do lado A esquema 7 Fazendo ao vivo o melhor do forró Se eu for, eu vou, 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 eu Que me faz elirar, sonhei contigo e quero chamar Seus olhos meus, não sei o que fazer Já fiz de tudo pra conquistar você Seu corpo quase tudo, que me faz elirar Sonhei contigo e quero chamar Seus olhos meus, não sei o que fazer Já fiz de tudo pra conquistar você Viver sem você não dá Como fazer pra suportar Essa solidão que me sufoca Não dá pra aguentar Hoje eu quero chamar todas as mulheres E a mulher que não tem homem, por favor, chega pra cá Coloca no bucho meio que começa a chamegar Vem e se liga nessa dança, esquema sede e vai tocar E gacha, e gatinha, gacha, 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 gacha Agora vence, sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Agacha, gacha, gacha, gacha Agora vence, sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Nos pios dos seus cabelos eu quero me enrolar Ah, 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 ah Esquema 7 Ao vivo pra você E a pancada é essa Simbora Eu nunca pensei em nós só poder me dar Simbora Parece loucura se você me deixar O meu coração já dá louco pra se ver Não dá pra esconder nessa paixão Chupante, mas eu não sei fingir Alguma massa porrazada de todo meu Brasil Esse é o musical Sistema 7 Gravando o nosso sexto CD Pra você Dançar E a pancada é essa Simbora Quando a gente chega no meio do salão Agitam a galera tirando o pé do chão Vire, mexe e vai Sobe essa condição Jogando as mãos pra cima e bate Na palma da mão Bate na palma da mão E veja um poucozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão Bate na palma da mão E veja um poucozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão E abraço especial Mocinho Casaro Edmilson E Miguel Alves Que mais sucesso eu venho pra você Oh oh Escreva o 7 Colume 6 Você se come e vai dar o seu lado Às vezes saio da noite Vai, 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 vai Tomando umas e outras Vai, 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 vai Puxando umas garotas Vai, 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 vai Isso é chique, é nota 10 Aí no fim de semana Eu caio na zoeira O que eu sou, nota 10 Aí eu faço um, 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 um Um cavalo de pau, um vindo certinho Mas eu tô moral pra ninguém O que eu sou, nota 10 Puxa-se fora e safa-lê Se a cor vazão esquema sete ao vivo Vamos inglês Balançar aí até o chão, até o chão Vai, 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 vai Essa é pra cá, te descer até o chão comigo assim Sim, lá Ela vem querendo dançar Imagina o problema que vai dar Chegou de mim e sai arrebalando sem parar Todo mundo agora está querendo me abomar Se liga, vem gatinha, que aqui só tem animal Olhe do seu lado, já tem um cara de pau E se você provoca, não pode nem reclamar Desse jeito, nem eu posso aguentar E o sucesso continua Esquema sete, volume seis Puxa esse fome, nada puxa o teclado O show está começando O povo já está chegando É, vamos pra dançar O forró tá animado Ninguém vai ficar parado Vem que se vale e vem pra cá Tem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar com o lado Se tá bom demais Samponeiro, cuxa o pole O pão cochila não dá mole O barbote é clarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Tá dançando Tá gostoso, tá animais Colatinho com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Tá gostoso, tá animais Colatinho com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Chana, 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 vem mexendo Vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Chana, 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 chana Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Eita, safoneira coca, tu vi Alô, meu vídeo E mais sucesso ao vivo Forró Esquiva 7 Vem dançar comigo no volume 6 Sim, bora Tava sozinho na noite De lua, de repente Encontrei você Logo me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Tava sozinho na noite De lua, de repente Encontrei você Me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Te amo demais Só você me faz viver Só tenho paz Quando tô com você E até o seu te amo De paz E esta canção De liga especial, pessoal Do povoado Santa Maria Povoado Raiz E também Povoado Fortaleza Que está aqui com a gente Curtindo Ao vivo Com o mil do som Eu já pedi tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei com você Já chorei aqui Trancado Nesse apartamento E a saudade Enfermizando o fundo O meu pensamento Já virei a noite Te buscando Na minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui E eu preciso Desse amor comigo Vou ficar com ela Esta canção Quero dedicar especial A uma grande farmácia De Urbano Santos Que tem medicamentos De qualidade Com preço Carpharma Não pergunte Por que vou embora Eu estou apaixonado Por você Mas a sua falta De interesse Em minha vida Me fez crer Que eu não preciso De você Quando fico Do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico Perto De você Pois você está Comigo Na cabeça e no Do seu lado